A proposta do governo federal de aumentar o limite máximo de pontos para a suspensão da carteira nacional de habilitação de 20 para 40 pontos num período de 12 meses, voltou à discussão nessa semana. De acordo com essa psicóloga especialista em trânsito, a proposta tende a minimizar o efeito da infração. Essa flexibilização, aumentando os pontos, pode dar ideia inadequada ao condutor de que ele pode ter mais infrações, como se isso não tivesse um risco real. Como se a gente estivesse dizendo que uma infração vai ser importante pelo número de vezes que eu fizer ela e não pela consequência negativa que ela pode ter. Conforme o DETRAN do estado, ocorreram 1.488 acidentes de trânsito com vítimas fatais no Rio Grande do Sul em 2018. Foram registradas mais de 3 milhões de infrações de trânsito. Desse número, cerca de 700 mil foram de natureza gravíssima, com multa de R$ 880, sete pontos na carteira e suspensão imediata pelo período de um ano. Foi o caso do seu Olírio, que teve a carteira suspensa devido a uma multa por excesso de velocidade. A gente ia numa viagem de Santa Maria a Bajé. Na volta, eram 11 horas da noite, eu passei acima de 90 por hora e a velocidade máxima era 60. Multa gravíssima, caçada a carteira. Uma estrada federal reta, sem movimento nenhum, poderia cruzar um gambá, um cachorro na pista, mas pessoas que não tem... Ele também já recebeu multas por infrações menores, que não deixam de somar pontos na carteira. De 40 por hora, passar 50 e pouco. Agora mesmo, cachoeirinha, esses dias à noite, eu passei a 58, a velocidade era 40, às 3 horas da madruga. Mas será que infrações menos evidentes cometidas de forma sucessiva podem se equiparar a condutas mais perigosas? Para especialista em trânsito, todo erro precisa ser reparado. A multa e a infração, ela tem um objetivo, de que o condutor repense e saiba que ela não está agindo de forma coletiva no sentido de evitar situações ou acidentes que podem se envolver.